Música Música Eu acho que era para o helicóptero ficar em cima, né? Me identifiquei muito com a pilotagem do NRZ aí Música Opa Música Opa Música O cara bateu na árvore Barbaridade Cara PQP Farmadinho Cara Quase hein Zuki Vai tomar uma patada e vai cair Mais uma já era Música Eita Um Kino Uh Errou Vai mexer com o Negan Ai 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 cara Caraca Mó cuzão esse Kino Parece eu velho Aí sim o Kino Gostei do teu jeito de jogar Eu jogo igualzinho o Kino Galera Eu dou tiro e sai correndo Nunca mais me acha no rolê Esse é a Ivano Ele já sabe mesmo, cara Certeza E a treta tá comendo Cadê o cara? Uh Pepino Negro Tomou Hum Hum Não camperou escotilha Brutus Meu Deus Eu sei o que você tá passando Brutus Não sei se o Brutus tá assistindo a live Caso o Brutus esteja assistindo a live Mano Eu já sei o que você tá passando, tá? Eu vivo morrendo Eu perco o loot direto Pior que o teu inventário Uh Brutus Porra Mussum Puta merda Mussum Eles tão assistindo a live, cara Agora eles sabem que você tá aí, Mussum Agora você tá na desmontagem, Mussum Agora deu ruim, Mussum Se eu fosse você, Mussum Se mandava daí, cara Eu sou o caga homem PQP, véi Sai daí, brigão Sai daí Portugal, irmão Aqui você não entra Portugal ou XBR Quem vai conseguir ganhar? E agora? Você valeu isso, você não sai, não Eita, porra Chegou Ah BR, pô BR, BR Não quer dizer não, mano Foda-se, eu não gosto de ninguém Mussum é um cara de poucas palavras, véi Puta que pariu que eu tô chorando aqui, cara Caralho Não para de bater na porta, não Bicho Então sai, mano Então sai, mano Pera aí Eita, porra Mussum tá metendo o louco, hein Mussum veio fazer a ruaça Sai aí, mano Vocês tem muito medo, velho Eles devem tá crafeitando alguma coisa Daqui a pouco vão sair com tudo aí Só vejam, galera Nossa, agora era o time O erro do Mussum ficar com a pedra na mão Até ele pegar o arco Pra poder atirar Demora, cara Nossa Ai, deu ruim Nossa, deu ruim Puta merda, cara Pivei Nossa Deu ruim pros caras, mano Barbaridade, bicho Eu sou foda, meu filho Vem pra mim, caralho Ó o Mussum Ih, Mussum morreu, hein Mussum morreu pra alguém Nasceu na praia Eu sou foda, meu filho Tudo que é bom dura pouco, Mussum Tamo te vendo aí na praia E esse é o raste, ó Mussum estava feliz Porque deu um guang-dip Estava tranquilo Porque tava com uma semi nas costas Morri nada, caralho Morri nada Ah, não morreu Duvido que não, cara Tá aí, ó Duvido que não morreu Depois da sua longa trajetória Mussum Mussum Grande Mussum Deu um guang-dip Na base dos portugueses Eu sou foda, meu filho Sim, portugueses de Portugal Conseguiu uma sub-metradora Estava contente Dizendo eu sou o melhor Eu matei todos Mas morreu e perdeu tudo Morri nada, caralho Que deselegante Esse que é a história de Mussum Vai cair na água Vai cair na água Tomara que caia Vai cair Vai morrer de frio Quer ver? Quer ver? Pular errado, ó Olha lá, ó Tá dentro da água Vai cair Vai cair Vai cair Já era Ah Falei que ia cair Se ferrou Agora o frio começou Menos 26 Ele tá mais ou menos Com menos 31 Molhado, cara A vida dele tá com 50 de vida E tá descendo Ah, 49 47 Tá descendo Olha, quase bloqueei A edição da placa do cara É YouTube Cias mesmo? Deixa eu ver aqui Ah, achei aqui Nossa, tava na quarta página do YouTube, ó Melhor maneira Vamos botar uma intro d'orgas Só sorumeia de leve Sorumeia de leve Porracias Opa, opa Dá lança Mata não, mata não Mata não, véi Sou eu, pô Que já fui na tua base 5 vezes já Mata não, pô Por favor, véi Mata não, véi De novo, mano Puta merda Só queria uma lança só, véi Lança aqui, bro Senão eu te dava Esse cara tá sempre aí, Jack Bora Esse cara tá sempre Ele fez uma base aqui Tanto spawn aqui Puta merda, hein Vai, daí? É, véi Me mata, me mata aqui Me mata, me mata De alcoo Quero Deixa eu nem agora terminar de falar Ah, bom Ah, não vale uma bala Não vale uma bala, caraca